Hoje eu vim aqui a mandado de Deus, sabe pra quê? Pra profetizar o que passou, passou e não vai mais voltar, sabe? Aquele câncer, aquela enfermidade não vai mais te afetar E o deserto da dificuldade não, 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 não vai mais te assolar Porque isso é o querer de Deus pra tua vida A partir de hoje a noite vai se dissipar O sol vai brindar nessa tua noite Foi até aqui essa história de perder Foi até aqui essa história de chorar Foi até aqui não mais adiante Porque Deus me trouxe nas preciosas Pra profetizar A melhor coisa que eu acho é assim Eu só comunicar ao Sérgio, vou fazer Sem pedir a ele E esse é um dos maiores problemas E eu já disse a ele, não, de hoje em diante Eu vou prestar conta Aí eu digo logo a ele assim Mas de vez em quando eu vou ter uma recaída Porque eu estou em processo Então em nome de Jesus Quem faz é o Espírito Santo Porque a obra da nossa carne A obra da nossa alma Só leva a contenda Só leva a divisão Só leva a centralização Ela pode até produzir algumas coisas boas E aceitáveis socialmente Mas o Senhor está dizendo Que a excelência Que ele quer nas nossas vidas É o Espírito Santo que vai fazer Porque tudo que a gente faz A gente diz que é o suficiente Continua sendo independente Continua querendo ter o controle Diga quem está do teu lado assim Você não tem controle de nada De nada Teu coração está batendo E você não tem o controle Teu intestino está funcionando E você não tem o controle Você estava acompanhando aí A ministração da pastora Vera Leitão Pastora, uma bênção ouvi-la Um testemunho de vida Uma história de transformação Tem algumas virtuosas Que não puderam vir Que estão em casa O que a senhora diz Para essa mulher Que não participou Esse ano do congresso? Você não veio Mas o Senhor Que está neste lugar Ele é o mesmo Deus Que está na tua casa A palavra diz Que é aquele que busca Acha E o Senhor pode falar contigo Aí na sua casa E você pode colocar Diante do Senhor As suas dificuldades As suas dores Colocar o seu ser Diante do Senhor E a palavra do Senhor Diz que aquele que encontra Jesus Dele sai virtude E a gente é virtuosa Não com uma qualidade Mas com algo que Jesus Faz nas nossas vidas A bênção de Deus É que nos torna virtuosos É isso aí A bênção de Deus É a excelência do Senhor Que nos torna excelentes E é a virtude de Jesus Que nos torna virtuosos Não é a qualidade do que eu faço Mas do que ele fez por nós Que coisa extraordinária Então é a sua vez agora De acompanhar um pouco mais Do virtuosa Não sai daí Capítulo 11 E lá tem algo Que diz Ele diz que ali tem Um grupo e uma galerinha de heróis Que foram E tiveram Abraão foi E teve Mas tem uma galerinha lá Que foram E não tiveram nada aqui Mas está lá como heróis Sabe por que heróis? Porque lá está escrito Que eles eram humanos como nós Tinha seus defeitos Tinha sua limitação Mas em determinado momento No presente Eles tomaram Atitudes Tiveram ações Decisões e escolhas Que o texto vai dizer Que agradou o coração de Deus E os nomes deles Estão escritos no livro da vida Para a eternidade Toca na tua irmã E diga assim Nada do teu passado Toca a eternidade Nada do teu futuro Você tem controle Só no presente As suas ações As suas decisões As suas escolhas Toca a eternidade Toca a eternidade Você quer ser excelente? Tome a decisão hoje De depender do Senhor Tome a decisão hoje, querida Tome a decisão hoje Tome a decisão hoje Tome a decisão hoje Tome a decisão Assessão hoje Tchau, tchau.